You better turn up You better be there when I shake Watch me rocking if I can't stop If I should fall Oi meus amores, tudo bem com vocês? Igual eu disse pra vocês esse tutorial de olho preto, gente Eu amo olho preto, eu... sabe? O olho preto ele tem um poder pra mulher, eu acho E eu vim querer pra vocês e tá super fácil de ser feito, gente É só você pegar tudo que você tem aí, ó Sombra preta e pincel de assumar, que é só isso que precisa E uma boa preparação de pele Ah, outra coisa, nesse vídeo também vai ter preparação de pele, gente É muito difícil trazer tutorial de preparação de pele, hein Vocês estão, ó, com uma sorte grande Então é isso, chega de papo Antes já de começar, vamos deixar o like Isso ajuda demais na divulgação do vídeo e do meu canal também E já se inscreva no canal se esse é o primeiro vídeo que você está vendo Eu sou meio louca assim, mas eu sou legal, tá? Seja muito bem-vinda Agora chega de papo e bora lá conferir o vídeo Bom, meus amores, a pele fica pra depois, tá? Bora colar uma fita Vou colar essa fita que eu tenho aqui, mas pode ser um durex, micaprol E você que escolhe Eu vou utilizar a palhetinha da Belly Angel com esse marrom mais escuro E o pincel de assumar Eu vou começar esfumando esse cantinho externo Levando-o pro meu côncavo Ou seja, eu vou começar a construir o esfumado Sempre quando eu trabalho com soma preta Eu gosto de usar o fundo do esfumado com o marrom Eu acho que fica uma combinação bem legal E facilita muito na hora de esfumar o preto Bom, agora pro preto Vamos passar um lápis na pálpebra Dica O lápis deve ser super cremosinho e macio Porque além de arranhar a sua pálpebra Ele não vai espalhar Se ele não for nada disso do que eu falei Então cuidado nessa hora aí, tá? Se você não tiver um lápis assim Pode ser também um delineador em gel Bom, agora com o pincel Ele é de assumar, porém firme Eu vou espalhar essa samba preta Ali na pálpebra mesmo Levando levemente pro côncavo Vou pegar uma samba preta Também da palhetinha Belly Angel E vou passar por cima desse preto Lembrando que a palhetinha da Belly Angel Vocês encontram na lojinha RK Seu Brilho no Instagram E a gente tem cupom de desconto Bom Agora eu vou pegar outro pincelzinho de assumar Esse é da Banggood E vou assumando o côncavo com o preto Ok, gente? Essa parte é mais demoradinha Que é mais enjoada também Você tem que ter muita paciência De mesclar o marrom com o preto Mas no final dá um resultado bem bacana Ok? Então bora assumar isso aí, gente Nada de deixar aquele trem marcado Mescla o marrom com o preto E como eu disse O marrom ele vai facilitar O assumado junto com o preto Então sempre usa base marrom de fundo, tá? Bom, agora eu peguei um pouco com o dedo O próprio preto E passei um pouquinho mais Porque eu achei que tava falhadinho, tá? Então eu passei com o dedo mesmo Um pouquinho E agora eu volto com outro pincel de assumar Ele é um pouquinho mais gordinho esse E eu vou assumar novamente ali o côncavo Com o movimento de vai e vem Bom, gente Como eu disse Olho preto tem que ter uma paciência pra esfumar Senão não fica bacana Então por isso que eu estou mostrando pra vocês Que realmente tem que esfumar bastante Bom, troquei de pincel Pra mesclar ali só no cantinho Pra não ficar tão pesado E é a hora de tirar os durex Tcharam, olha a mágica, gente Bom, vou pegar um lápis marrom E vou passar na minha linha d'água, gente Eu acho lindo o marronzinho na linha d'água E eu também achei que combinou muito com essa maquiagem Então eu vou passar É lápis de boca, tá, gente? Mas eu passei em todo lugar E passo um pouquinho de máscara ali nos cílios inferiores E nos cílios superiores eu vou colar cílios Tcharam, colei os cílios Bom, agora vamos pra pele Eu vou usar essa base da Ruby Rose L3 Sim, é polêmica que é muito clara pro meu rosto Mas, gente Ela absorve na pele E fica no tom certinho, tá? Tá um pouco estourado pra vocês Por conta da luz Mas eu acho que a L4 Ela ficaria um pouco escura pra mim Não sei, não testei ainda Posso procurar Mas eu amo o resultado que essa base dá no meu rosto E como eu disse Ela absorve na pele E dá um resultado super bacana Depois com contorno Com jogo de pó Fica super legal E acaba que essa base Ela ilumina o rosto Bom, pra facilitar também, né? A base durar mais Eu vou terminar Finalizar ela com uma esponjinha, tá? Esponjinha seca mesmo Dando batidinhas Aonde fica muito difícil Ali perto do cabelo Sempre é difícil Então dando batidinhas Bom, agora chega a hora do corretivo Esse é o da Banggood Que eu uso, eu amo E vou fazer aí iluminando Mas cuidado, né? Gata Seu olho já tá pronto Então bastante cuidado Essa hora eu amo Porque a gente vai limpar toda a imperfeição Que o preto deixou E eu vou espalhar com o dedo anelar Que é um dedo ótimo Pra aplicar o corretivo, gente A gente tem o nosso próprio pincel No nosso corpo, tá? Então vamos usar e abusar dele Bom, agora eu vou matificar com pó Esqueci de mostrar Mas ele é da Colortrend Da Avon E é o Bad Med Eu amo esse pó Eu uso ele sempre Então é ele Agora o contorno da Ruby Rose E vamos lá, né, gente? A cara ficou um pouco branca, né? Que vocês vão falar Com certeza que tá um pouco clara Mas eu vou usar esse contorno Pra afinar o rosto E também dar um jogo de luz E eu afino meu nariz, gente Com esse marrozinho Que vem no kitzinho da sobrancelha E eu afino ele dessa forma Fazendo dois traços E esfumando com um pincelzinho Pra dar um restado bem bacana Eu passo um pouco de corretivo Assim no topo dele E venho batendo com a esponjinha Gente, viu como que a base absorve na pele? Então por isso que eu não assusto E nem digo Porque ela vai absorvendo Bom, agora eu vou pegar o mesmo lápis Que eu passei lá na linha d'água E vou contornar os lábios Gente, presta atenção nessa dica Essa dica de contornar os lábios Com o lápis marrom Da cor do batom que você for usar Ele aumenta muito o nosso lábio A boca, na verdade, né? Aumenta demais Então fica muito lindo o resultado E eu adoro fazer isso E eu vou passar esse Meu antiguinho batom tá acabando, gente Cravo e canela da Avon Eu nem sei se existe mais dele Então eu passo e vou espalhando De uma forma que vai mesclar Com o contorno do lápis Agora eu vou usar esse lindo também Nude da Ruby Rose Número 280 Também tem na RK Seu Brilho Gente, vai lá Tem cupom de desconto pra vocês Se você, sei lá, que é minha seguidora E eu passo ele um pouquinho no centro ali Pra dar só uma corzinha Uma iluminada de leves Que eu acho que fica super lindo E espalho com o dedo Bom, agora eu passei um blush Que eu nem mostrei pra vocês, né? Mas é um da Natura Aquarela que é lindo E de iluminador, gente, eu sempre pego uma sombra cintilante Iluminadora e passo ali, tá? Eu não tenho iluminador não Tá? Então pega a minha dica aí Que dá super certo também E fica lindo E ficou assim o resultado, gente Maravilhoso Gold Então foi isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o meu like aí Não custa nada Não quebra o braço Não paga, entendeu? De graça Deixa o seu like Se inscreva aqui no canal Se você é novo Seja muito, muito bem-vinda E me acompanhe nas redes sociais Que eu posto várias e várias fotinhas Bem legais ao decorrer do dia Enfim, tá? Vocês ficam mais próximos de mim E do Stories também Agora eu vou embora Mas amanhã, 11 horas Eu estou aqui de novo 30 dias vendo a minha cara, hein? Será que você enjooa? Tomara que não Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau